Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top babadeiro E hoje eu vim falar de produtos que eu comprei e compraria novamente Eu selecionei aqui uns 6 produtinhos que com toda certeza eu compraria novamente Na verdade, tem uns 2 aqui que eu já comprei novamente Acabou e eu comprei Então eu espero ajudar vocês com mais um top Já deixa aquele likezinho aqui no início do vídeo para me ajudar E aproveita e se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui Vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo Ative as notificações, agora vem comigo E o primeiro produtinho é uma máscara que eu comprei por indicação de vocês Muito obrigada porque eu sou completamente apaixonada por essa máscara Que é a Bananeira da Haskell O máscara maravilhosa E vocês ficavam me mandando muita mensagem Testa a Bananeira da Haskell Que você vai gostar, é incrível E enfim, eu fui lá na farmácia e comprei Vocês encontram em farmácias Então eu comprei Gente, o hidratação perfeita Aqui diz que é uma máscara hidratante pós-química Mas serve para todos os tipos de cabelo Se você não faz uso de química, você também pode usar Ela tem o pH 3,5 É muito maravilhosa, cheirosa Deixa o cabelo assim, perfeito Essa máscara, com certeza Promove uma hidratação perfeita nos cabelos Ela é um cremezinho, olha Um amarelinho bem clarinho E é bem consistente E tem um cheiro delicioso Que lembra até fruta É um perfume muito bom E ela deixa o cabelo muito lindo Muito lindo mesmo Vale a pena Só que ela não é liberada Para as técnicas Loinopo Pois tem a parafina líquida na composição Mas se você não faz as técnicas Não tem nenhum problema É só você revezar aí Com as suas máscaras liberadas Como eu sempre falo aqui Ela tem o extrato de bananeira Ela tem a queratina hidrolisada Na composição Então ela é aquela hidratação Que trata dos fios Para você que faz uso de química Ela é uma hidratação perfeita Vale muito a pena Eu paguei, eu acho que foi R$31 Mas valeu cada centavinho Que eu dei nessa máscara Porque realmente ela é muito boa E eu compraria com toda certeza Novamente E o segundo produto Esse daqui Eu comprei de novo Porque ele é incrível Que é o Bye Bye Volume Da Forever Liss Que é um finalizador Termoativado É para você que quer aquele cabelo Alinhado Sem nada de frizz Ele é muito bom Serve para todos os tipos de cabelo Porque não tem química Mas você que é lisa Que é alisada Esse produtinho aqui Vai deixar o seu cabelo Bem escorridinho Bem lisinho Sem frizz Porque ele ajuda muito A retirar o frizz Tem proteção térmica Ele protege do calor Do secador E da chapinha E aqui diz Quanto mais você usa Mais liso fica Porque ele dá aquele efeito De selado Então se você usar Ele sempre Você vai sempre sentir Aquele efeito Bem lisinho Eu comprei ele No site da Forever Liss Novamente Eu paguei R$39,99 R$40 Em 200ml É bastante produto Porque Rende muito Gente Então É de borrifar É uma aguinha Então vai render Horrores Deixa eu mostrar aqui Olha É uma aguinha E não É oleoso É um produto Que não é oleoso Olha Ele seca E some Não é nada Olhoso E tem cheiro de perfume É um cheiro delicioso Deixa o cabelo Muito bonito Brilhoso Se você tem aquele cabelo Liso Cheio Armado Ele vai ajudar A deixar com menos volume Mais alinhado Brilhoso Tudo de bom Esse produto aqui É E ele é liberado low pool Não tem parabenas Petrolatos Parafina líquida Na composição Vale muito a pena Por isso Que eu comprei Novamente E o terceiro É uma máscara Que é essa daqui Bálsamo de crescimento Cavalo real Davida Seiva Que eu comprei Novamente Essa daqui É a nova Embalagem A que eu tinha Que era Antiga E acabou E eu comprei Essa daqui Porque Eu amo Essa máscara Ela deixa o cabelo Totalmente Desmaiado Derretido Brilhoso E ajuda No crescimento Saudável Tem o óleo de rícino Extrato de rosa Panthenol É um produto liberado Que não tem petrolatos Óleo mineral Na composição Ela é assim Olha Parece manteiga Tá vendo Não é branca É um cremezinho Meio rosado Assim Sabe E tem um cheiro De produtos naturais Muito gostoso Que fica no cabelo Deixa o cabelo Cheiroso Selado Brilhoso Muito bonito E eu paguei Foi menos De 15 reais Nesse pote Aqui Menos de 10 reais Eu não me lembro Mas é um produto Bem baratinho Porque os produtos Da Vita Seiva São bem baratex Esse daqui Não é testado Em animais Tudo direitinho E eu amo Essa máscara Gente E por isso Que eu comprei De novo Porque vale muito A pena Se você Se você Ainda Não testou Eu indico Porque Sério É muito E o quarto Também É uma máscara Boa e barata Que é A escala Manteiga De carité Que eu sou Completamente Apaixonada Gente Por essa Máscara Sério Ela é muito Boa Eu uso Muito Essa máscara Aqui Principalmente Quando eu chego Da academia Que eu lavo Meu cabelo Dia sim Dia não E quando Não é o dia De eu lavar Com shampoo Eu uso Essa máscara Ali no chuveiro Sabe Rapidinho E passo Desde a raiz Até as pontas E o meu cabelo Fica lindo Parece até Que eu fiz Uma big De uma hidratação E tudo mais Eu só lavei O meu cabelo Higienizei Com essa máscara E no outro dia Eu lavo Normalmente Com shampoo E hidrato Com outra máscara Mas ela É ótima Para você fazer Pre-pull É ótima Para você usar Assim como Coache Para você Higienizar os fios Ela é totalmente Liberada Para as técnicas Lo e no pull É ótima Para você usar Como condicionador Então você pode usar E abusar Dessa máscara Pode usar Como creme de pentear E tudo mais Não tem petrolatos Parafina líquida Óleo mineral Tem aí A manteiga de karité O meu cabelo Ama manteiga de karité Por isso Que ele fica Muito bonito Com essa máscara Aqui Tem pantenol Tem ácido cítrico Ela é muito boa Gente Vale a pena E o cheirinho dela Eu amo Ela tem um cheirinho Muito gostoso E ela é bem molinha A minha já está Na metade Porque eu uso bastante É branquinha Bem molinha E vale a pena E vale a pena sim Com certeza Quando acabar Eu vou comprar novamente Porque é um produto bom É vegano Não é testado em animais E serve para todos os tipos de cabelo E o quinto É um shampoo E um condicionador Baratinho De farmácia Que é o Seda Micellar Mais Hialurônico Eu comprei a versão antiga Micellar Que não tinha o ácido hialurônico E esse daqui tem E sério É maravilhoso Eu já gostava do antigo Esses daqui então São incríveis Eu gosto muito Porque além da água micelar Tem o ácido hialurônico Ele promove pureza E hidratação Serve para todos os tipos de cabelo O condicionador É liberado low pool Não tem parabenos Petrolatos Parafina líquida Óleo mineral na composição O shampoo Ele não é liberado low pool Pois ele tem um sulfato forte Só que ele não resseca o cabelo Ele é aquele tipo de shampoo Que limpa bem a raiz Mas não resseca o comprimento Ele é transparente Ele não é um shampoo perolado Deixa eu ver se vai Dá pra ver Olha Ele é um shampoo transparente Tá vendo? Ele é transparente Muito cheiroso Muito mesmo Essa linha aqui é muito cheirosa Deixa o cabelo cheiroso Ele é muito bom É uma linha Que não é testado em animais Tem uma motoca passando Me atrapalhando Ignorem Então é uma linha Muito boa mesmo Que vocês encontram Em farmácias Até em supermercados E vale muito a pena Porque derrete o cabelo Sabe? O condicionador Parece que você está usando Uma máscara Porque derrete o cabelo Ele é branquinho Bem consistente Com fundo transparente Ele é muito bom Gente Deixa o cabelo Super cheiroso Vale a pena Eu paguei R$10 em cada um Então com R$20 Você compra Um shampoo E um condicionador Maravilhoso Incrível Que vai deixar O seu cabelo Muito bonito E o sexto E o último Mas não menos importante Com toda certeza Quando acabar Eu vou comprar Novamente Que é o meu Cronograma Perfeito Da Da Belly Hair Que olha só Essa embalagem Que linda E tem 400 gramas Para você Que não gostava Ou não gosta Das máscaras De 900 gramas Se eu não me engano Quase um quilo Aqueles potões Da Da Belly Hair Ela lançou Esses daqui De 400 gramas Que é para você Testar o produto Se gostar Você compra Aí de novo Que com certeza Eu vou comprar Porque olha só E são incríveis Tem a hidratação Que é essa daqui Que contém A babosa Na composição Mel Amido de milho E aminoácidos Tem a nutrição Que contém Na composição A manteiga de abacate Azeite de oliva E óleo de rícino E também Tem a de reconstrução Que não poderia faltar Que é essa daqui Olha Que contém Na composição Queratina Biotina E colágeno Vegetal Outra motoca Passando Ninguém merece Essa de reconstrução É incrível Todas são incríveis Gente Sério O cronograma Maravilhoso E eu ainda Não trouxe resenha Para vocês Mais breve Eu vou estar fazendo Deixe aqui nos comentários Se vocês querem A resenha Tudo junto Ou se vocês querem Que eu traga Um vídeo Falando de cada etapa Porque dá para Explicar Melhor E mostrar o resultado Melhor no cabelo Então se vocês querem Então se vocês querem ver O resultado Detalhadamente Deixem aqui nos comentários E eu não posso esquecer As três As três etapas As três etapas Então assim Vale muito a pena Porque é muito barato E muito bom Então se você quer um cronograma bom Barato Eu indico Eu indico esse daqui Da Da Belly Hair Que é liberado E com certeza Eu vou comprar de novo E eu espero Que vocês tenham gostado De mais um top Deixe aquele likezinho Aqui para me ajudar Se inscreve no canal Beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau